Tudo bem, daqui é Antón de Rondebec e neste momento estamos aqui no final da tarde, aqui no Ouro do Sol. E hoje quero falar-te sobre algo que com certeza vai-te fazer expandir a mente e talvez veres as coisas de outra perspetiva como aconteceu comigo quando ouvi algo que faz todo sentido, que é realmente o seguinte, quem controla o teu tempo controla a tua vida. Se fores refletir muito bem nesta frase e analisares bem, é simplesmente uma pura verdade. Quem realmente toma o teu tempo, controla realmente o teu tempo, faz daquilo que ele entende do teu tempo e portanto organiza realmente o teu tempo, o que é que deves realmente fazer e quando, a que horas. Então, essa pessoa ou essa entidade, o que seja, realmente está a controlar a tua vida. Isto se aplica, como podes ver com certeza, nos empregos. Mesmo quem tenha realmente também um negócio, o negócio é que vai-lhe controlar o tempo e quem tem um emprego, a entidade patronal, patrão e chefe, queiras chamar o que seja, controla realmente o teu tempo. Se ele te diz que hoje tens de estar a x horas aqui e tens de sair a hora que eu entendo, senão há penalizações ou mesmo as horas obrigatórias, diárias e semanais que a maioria faz, porque não tem outra perspectiva de vida, não vê outro, algo que possa agarrar-se e talvez anda, talvez está à procura de outra forma de viver a vida e ter realmente desfrutado a vida e possa fazer aquilo que realmente gosta. Então, essa pessoa, realmente como desdiz, controla a tua vida. E nós, se não estamos realmente contentes com isso, devemos realmente procurar outra forma de sair desse sistema e então fazer coisas diferentes. Se não te identificas com isso, tudo bem. Acho também que há pessoas que gostam disso, gostam que se lhes diga o que é que devem fazer, sentem-se talvez no meio seguras, que na verdade não é nenhuma segurança, mas é uma falsa segurança, mas sentem-se seguras, deves realmente continuar a fazer isso. Se identificas que queres realmente controlar o teu tempo e ser dono do teu tempo, então é a hora certa, aqui uma oportunidade que tu tens em começares também a ser dono do teu tempo e deixares que os outros decidem por ti e que decidem quando é que deves ir de férias, quando é que deves voltar, quando é que, portanto, quando é que deves entrar no teu local de trabalho, etc, etc. E se te identificas com isso, há uma ferramenta que hoje chama-se internet, é um mundo das oportunidades e esse mundo de oportunidades está aberto realmente para todos. Todos têm essa ferramenta nas mãos e onde se desenvolvem realmente projetos online, projetos realmente, alguns não são credíveis, isso é verdade, mas outros são realmente credíveis, honestos, legais e tens ferramentas para tu realmente seres dono da tua vida e realmente fazeres aquilo que tu gostas, seres uma pessoa feliz, realizada. O ser humano, se não é feliz e se não é realizado, realmente não é uma pessoa livre e tens de ser livre. Se identificas com isto, então deves realmente procurar mais informações à volta deste vídeo ou mesmo fazer o registro e começares a ser uma pessoa realmente dono da tua vida e deixares que os outros controlam realmente o teu tempo porque quem controla o teu tempo é dono da tua vida. Fica bem e até ao próximo vídeo. Tchau.